Três erros que as pessoas cometem ao plantar muda a partir de galho e euzinha aqui vou te ensinar a nunca mais cometer esses erros. Presta muita atenção que agora eu vou te falar quais são os três erros, ok? Bem, ah, olha só, eu sou a jardinista e florista Flávia Kremer e nesse episódio vou falar pra você esses três erros mostrando aqui um por um, tá bom? Na verdade eu vou até ter mais um conselhinho pra você, de bônus! Bom, vamos lá, então, coloquei essa begônia aqui, olha só que legal gente, vários galhozinhos pra te mostrar como enraizou, que elas estão aqui esses galhinhos, né? Por exemplo, vou mostrar assim, ó, peraí, peraí, peraí gente, olha, olha aqui, ó, veja, todas essas pontinhas enraizaram, dá pra ver? Ai, que alegria! Umas mais, outras menos, mas todas elas enraizaram, ok? Tem aproximadamente 20 dias na água, 20 dias, às vezes pode ser até um pouquinho menos, eu esperei pra enraizar bastante pra mostrar aqui nesse vídeo. Então agora é que eu posso te mostrar assim, ó, eu cortei os caules, todos eles diferentes, ó, pra te mostrar. Por exemplo, esse aqui tá uma muda perfeita, ótimo, o tamanho, o tamanho e deixei somente as pontas. Agora, esta folha tá roubando energia, né, desta muda. A partir do momento que eu colocar na terra, ela vai precisar ser cortada. Eu já explico, já mostro, vou mostrar. Esta outra tá um pouquinho maior, tudo bem, ainda esse tamanho não é grave, olha gente, olha aqui, olha, olha, é de 20, 25 a 30 centímetros. Já esse aqui, eu já acho que ficou deselegante, tá? Não que esteja errado, você pode plantar desse tamanho, tá? Mas tá muito deselegante. Eu faria aqui mais outra muda, ó, podia repartir ao meio, tá? Que daria duas mudas, mas eu deixei assim justamente pra te mostrar que a gente não precisa tudo isso. Olha só que diferença de tamanhos, né? E tem mais esse outro aqui, ó, ó, e que tá totalmente sem nada de ponteira, mas a gente vê já sinais de muita alegria. Tanto no enraizamento, quanto na brotação. Então, é muito, é muito sutil aqui. Mas deu pra ver? É, então sinal de que deu certo, embora sem a ponteira, ok? Eu peguei justamente cortando esse galho em vários pedaços. É a partir desse monte de pedaço que também deu essa outra pseudomuda. Bom, gente, eu vou te explicar o primeiro erro que as pessoas cometem na hora de plantar depois de começar a colocar ela pra enraizar na água, né? Muitas vezes a gente vai plantar aqui, por exemplo, e aí tu vai lá e aperta com a terra. Esse é o primeiro erro. Gente, é gravíssimo. Porque aqui eu deixei 20 dias, né? E essa raiz germinou com um esforço bastante intenso. E aí, e mesmo que ela fez um esforço pra brotar, ela fica, mesmo assim, ela é, assim, ó, muito sutil, fininha, sabe? Tipo, recém-nasci. Estou muito desprovida de fortaleza, assim. Não sou forte, sou fraquinha, né? Melhor assim. Aí, na hora que tu vai colocar, por exemplo, na terra, enfiar aqui com a terra, que eu já vou demonstrar, a pessoa aperta, aperta. Nessa hora de apertar, muitas vezes tu rompe a raiz do teu galho, e aí tu não sabe por que que a muda não pegou, né? Muitas vezes é esse o probleminha. Gente, é incrível. Ok, agora eu vou te convidar, se você não é inscrito no meu canal, por favor, aproveita, se inscreva no canal, aperte naquele sininho, ó, que você vai ser notificado cada vídeo que eu mostro aqui no meu canal do YouTube. Porque assim, o YouTube entende que esse assunto é importante pra você. E toda semana tem vídeo novo. Sempre eu mostro aqui conteúdo de muito valor pra você não cometer mais esses erros que nem esse. Ok? Então vamos lá, eu vou te demonstrar esse primeiro plantio, né? Que você pode fazer conforme eu vou fazendo aqui. Ó, tem o vazinho, por exemplo, né? Ele é furado, mas ele também vem com esse pratinho, ó. E agora eu vou te demonstrar como eu vou plantar pra você não correr o risco de errar nessa hora, nesse processo. Ok? Então eu peguei um vazinho furado, né? Ele vem acompanhado de pratinho, ó. Tá? Ele vem acompanhado de pratinho, já acoplado. Ele é assim, ó. Então, mas tem furinho, ok? Vou colocar a manta bidim, né? Que nada mais é, parece um feltrinho, mas é uma manta especial para fazer uma boa drenagem, certo? Muito bem. Eu vou colocar aqui dentro do vazinho, onde cobre toda a superfície. Eu vou colocar uma britinha. Você pode colocar qualquer coisa. Pode ser britinha, pode ser, por exemplo, pedriscos maiores, pode ser sinazita. Essa britinha branca aqui, né? Bem facinho de encontrar no mercado. Não precisa ser necessariamente essa, mas é o que eu tinha no momento. Então eu vou fazer com ela, ok? Acho prática, porque o vazinho é pequeno e aí cabe mais, assim, terra, né? E ainda faz a boa drenagem. Bem, então aqui agora eu coloco terra, né? Muito bem. Vamos colocar terra. Terra preta. Você pode misturar com a areia também, viu? A areia de construção. Hoje eu não tinha no momento. Mas pode misturar, viu? Eu sempre recomendo nos vídeos. E assim, por exemplo, agora você tem esta mudinha aqui, ok? E pra você plantar aqui e não errar, que é o nosso primeiro erro, né? Que é o que as pessoas costumam fazer. É jogá-la aqui, enfiar, assim, ó. Tchum! Sota erradamente. Não! Olha o que eu vou fazer, gente. Como eu fiz esse aqui, o enraizamento errado pra mostrar pra vocês. Não é que seja errado, tá, gente? É que ficou deselegante. Vou repetir aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui... Esse aqui tá brotando, né? Então, eu vou pegar assim, ó. Uma, duas, três geminhas e vou cortar aqui, ó. E esse aqui já fica mais uma mudinha, certo? Esse não enraizou, mas nós vamos plantar aqui também, tá bom? Então, como esse aqui não tem raiz, né? Esse aqui, ó. Por exemplo... Pera aí, eu não peguei um negocinho lá pra furar aqui a superfície. Mas eu vou pegar o meu dedo. O dedo, melhor coisa. Olha aqui, gente. Enfia o dedo. Fez o buraquinho. Você enfia no buraquinho. E aí, carinhosamente, você vai aproximar aqui a terra e dar uma apertadinha sutil. Lá, vamos lá de novo. Esse pedaço que tá enraizado. Vamos fazer o buraco aqui. Vamos plantar aqui. E apertar, não, nunca. Só firma pra ele não sair do lugar. Ok? Outro buraquinho. Vou botar esse aqui no meio, que é maior. Mais alta, né? Ó. Tem que ficar bem firme, tá, gente? Não aperta assim por demais. Apesar que quando tu faz o buraco, aí ela já tá acomodadinha lá. A raizinha tá lá dentro, né? Não vai ter tanto problema. Esta aqui, ao lado. Ó. Aperto, porque ela não pode ficar bamba. Por que ela não pode ficar bamba? Porque vem vento e tal, né? Coitada, recém criou a raiz. Vai começar... Uh, 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 uh. A raiz pode quebrar também. Certo? Então, vamos lá. Outro buraquinho. Enterra bem. Aperta. Pouquinho. Pra ficar firme. E deu. Vou acrescentar um pouquinho mais de terra no entorno. Pra cobrir bem. Né? Ui. Tá aqui. Muito bem. Foi feita o plantio correto das mudas de galho enraizadas na água. Ok? E aí, desta forma, fica correto. Você não corre o risco de perder a sua mudinha. Porque nesse momento, é crucial pra você conseguir realizar uma muda perfeita ou perdê-la totalmente. É sério. Essa parte é bem interessante. E aí, por fim, você pode irrigar, né? Com bastante vontade, deixando a terra bastante úmida. Porque ela estava na água, o tempo inteiro só na água. E agora ela ganhou terra. Então, é bom dar uma irrigada bem legal. Aqui vai demorar um pouquinho. Desceu a terra. Desceu a água, quer dizer. O segundo erro que as pessoas cometem, vou te mostrar, não é ainda com esse vaso. É o seguinte, quando você quer fazer mudas a partir de galho, que nem esse aveloz. Esse aveloz, por exemplo, pega de qualquer galinha, gente. Pega. Então, as pessoas, assim que nem eu, pra fazer muda de galho, elas... O que elas precisam fazer? Cortar, que nem eu fiz aqui, ó. Ó. O que elas precisam fazer muda de galho, que nem eu fiz aqui, ó. Tem um líquido saindo, tem um líquido branco, porque é a seiva da planta. Inclusive, ela é tóxica, tá? Cuidado. Muito cuidado depois que tocar aqui, manusear, vai lá, lava a mãozinha, que vai dar tudo certo. Porém, a explicação do segundo erro é, quando está com essa secreção, né? Da seiva da planta, você não deve plantar imediatamente. Você deve esperar esse líquido todo secar. Flávia, mas quantos dias vou ter que esperar? Não sei. Vai depender do seu clima, da sua estação, né? Porque aqui, por exemplo, nós estamos no inverno, tem muita umidade, tem chovido muito. Talvez ela não seque tanto quanto aí na sua região, que não chove, está seco o clima. Então, depende, tá? Pode levar dois dias, pode levar três dias. Mas o mais importante é que você vai ter a certeza absoluta que esse líquido já secatrizou. E que ele não sai mais nada. A pontinha até fica escura. Tá bem? Ok? Muito bem. Então, esse é o segundo erro que as pessoas fazem. Elas cometem e você nunca mais vai cometer. Porque assim você vai ter sucesso de cara. Vai plantar a muda depois dela estar completamente cicatrizada. Fechou? Beleza? Esse foi o segundo erro que as pessoas cometem, que você não vai nunca mais cometer. Certo? Muito bem. Aí, agora, o terceiro erro que as pessoas normalmente fazem para fazer uma muda de galho. E elas têm, por exemplo, ah, eu tenho lá em casa um vazão, tipo um vaso que nem esse. Bem grande, né? E até vou pegar de exemplo esse galinho, ó. E aí, a pessoa quer plantar. Às vezes é um galho até maior, gente. Que nem aquele primeiro que eu mostrei dessa begônia, né? Às vezes tem um galho imenso e a pessoa vai lá e coloca lá no fundo, assim, sabe? É, então ela fica enforcada. Então vai ter muita planta lá pra dentro, muito caule lá pra dentro da terra e pouca coisa aqui pra fora. Então, ela vai se sentir sufocada mesmo pra liberar novas raízes. Então, esse é o terceiro erro, né? Que você nunca deve cometer. Por exemplo, se caso você tenha um vaso bem profundo que nem esse, ah, eu quero aproveitar, eu já tenho terra lá. Muito bem. Mas, presta atenção, você vai colocar apenas um terço do caule que você cortou, né? Porque assim você vai colocar e ele vai ficar de fora tudo isso. Porque se você enterra muito, 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 coitado, fica bem, tipo, enforcado, tá? E pensa sempre nessa enforcação que você nunca vai errar. Agora vem o bônus. Muito bom, beleza. Então é o seguinte, normalmente, quando você quer fazer muda, partir de galho, sempre lembre de pegar os galhos mais durinhos, mais firmes, né? Por exemplo, esse galho que eu peguei aqui, né, da Begone, ele era firme, bem duro, né? Esses outros também da pontinha, destaca, sempre mais duro. Então você sempre lembra, assim, quando a gente fala dos galhos lenhosos e semi-lenhosos. Os lenhosos lembra lenha, então ele é durinho. O semi-lenhoso é mais ou menos lenhoso, né? E nunca pegue aquele galho muito molenga, sabe? Aquele galho que recém brotou. A roseira, por exemplo, é um caule bem lenhoso, né? Aí chega na ponta, lá bem na ponta, ela é molinha. Aquela parte bem molinha você aborta, ok? Então eu vou demonstrar aqui. Por exemplo, roseira. Então, olha só. Quando a gente quer fazer uma muda de galho, né? A partir de roseira, por exemplo, ela aqui tem dois momentos que eu posso te mostrar, ó. Por exemplo, aqui, ó, minhas roseiras. Essa aqui tem o caule só, né? E a roseira, muito bem, a roseira tá se abrindo, coisa iloisa. Depois que a roseira morrer, a gente poda aqui, né? Esta parte aqui tá meio mole, você aguarda, tá muito mole ainda pra surgir nova brotação, né? Pra fazer nova raiz. Então, o que que você pode fazer? Por exemplo, aqui, ó, essa muda tá bem grossinha e tal e coisa. E aqui está muito, com a brotação bastante novinha. Chega a estar até avermelhada, né? Você pode eliminar essa ponteira. Posso até demonstrar aqui agora como é que você pode fazer essa muda. Olha bem. Você tem aqui várias ramificações, ó, gente. Olha aqui. Aqui ramificou. Tá mole. Esse aqui não serve. Esse aqui está muito mole, ó. Isso aqui é molengo. Isso aqui jamais vai enraizar, gente. Não consegue nem ganhar força. Esse outro, que tem muitas ramificações, dá. Até que dá, mas não tá muito garantido. Agora, este aqui, ó. Esse aqui é bem durinho, ó. É lenhoso. E aqui nós temos um bem molinho, que é a recém-brotação. O que que eu vou fazer? Eu vou demonstrar isso aqui pra você. Pra você ver, ó. Quer ver? Pera aí. Aqui eu vou podar. Ó. Tiramos aqui. Beleza. Muito bem. Olha o que a gente vê. Isso aqui é uma muda de galho. Muito bem. O que que a gente deve fazer? Olha aqui. Cortamos aqui. Cortamos aqui, ó. Dá até pra ver que tá brotando. Ó. Ali, ó. Tá brotando bem na folha. Aqui é a mesma coisa, ó. Vamos cortar. Vamos cortar. Aqui também. Corta-se tudo, gente. Ó. Corta tudo, sem medo de ser feliz. Aqui também, ó. Tem coisinha brotando. E a gente corta. Agora, pra estimular novas raízes aqui, o que que a gente pode fazer? Cortamos essa brotação todinha. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like que ajuda muito o canal aqui. Se ficou alguma dúvida, comente aqui. Coloque nos comentários aqui embaixo. Eu vou adorar saber se você tem mais alguma dúvida que eu posso te ajudar. Te respondo assim que eu ler. Ok? Muito obrigada e nos vemos no próximo vídeo.